Tudo em ordem? Tudo pronto. Tô levando a chave. Nem bem a noite terminou. Vão, os saveiros, para o mar. Levam, no dia que amanhece, As mesmas esperanças do dia que passou. Quantos partirão de manhã? Quem sabe quantos vão voltar? Só quando o sol descansar E se os ventos deixarem, Os barcos vão chegar. Quantas histórias para contar. Em cada perna que aparece Um canto de alegria De quem venceu o mar. Amém. 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 Amém.